E aí, um belo dia eu tava no camarim E a Aline Mineiro chegou e falou assim Cá, posso te falar um negócio? Você tá muito magra Você tá um pouco doente Porque ela viu, ela falou assim Meu, eu sou amiga dela, eu não quero ver ela passar por isso E aí eu fui procurar um psiquiatra Porque eu ia no hospital a cada três vezes por semana Eu ia no hospital Eu achava que ia morrer, que era o coração Porque quando você tem síndrome do pânico O negócio dá uma palpitação gigante E aí, não sei se alguém aqui sente isso Comecei a suar, começava a ter febre à noite Comecei a ter palpitação no coração E eu, meu, aquilo ali acabou Com a minha saúde emocional e mental Acabou, eu não conseguia fazer nada, 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 nada E aí, os médicos Achavam que era pneumonia Que era não sei o que e tal E aí, uma médica virou pra mim do hospital do coração E falou, posso te falar uma coisa? Eu já era mais velha e tal O seu problema não é nada disso Você não tem problema no coração, você tá ótimo O seu problema é psiquiátrico Tá tendo um surto de pânico e tal Ela me deu um remedinho na época Falou, ó Toma esse remedinho na língua E vê como é que você se sente E eu melhorei na hora Falei, nossa, que estranho O que é isso, né? Falei, pô Aí ela me contou que era um calmante e tal E eu fui no psiquiatra E de lá pra cá O Dickman, né? Que cuida de mim, meu psiquiatra A gente nunca mais parou com os remédios Nunca mais Porque assim, esses remédios Eles são sérios São remédios que quando você toma Tem que ter muito cuidado Não é brincadeira E assim, eu entrava com calmante Pra trabalhar Que nem a Gabi falou, né? Depois eu até lembrei Porque eu tinha até esquecido isso daí Que ela falou, ah, eu segurava a Carol Eu lembrei da situação A Gabi me segurou várias vezes, né? E assim E foi péssimo Foi a pior fase, assim Porque eu comecei Todo mundo fala Nossa, tá lindo Você tá na melhor versão E eu falo, meu Eu tô na pior versão Eu tô triste pra caramba E ninguém tá vendo Você tá na mente Você tava bem E por dentro Tava acabado Tava um lixo Aí eu fiquei 15 dias afastada Eu falei, meu Eu preciso me afastar Não conseguia ver gente Comecei a sentir Sabe? Loucura mesmo E eu me achava gorda Eu, meu Eu pegava e vomitava comida Aí eu fui pro Rio Meu amigo me deu um pedaço de chocolate E ele já desconfiado, né? Eu entrei no banheiro E vomitei Quando eu saí Ele falou, você tá doente Você vai procurar um médico Não é normal isso Um amigo meu do Rio Que chama Márcio Adoro ele E aí Quando eu cheguei aqui Eu comecei a ficar Muito deprimida Fiquei Foi juntando, né, meu Tipo, detonou meu emocional E eu nunca tinha tomado remédio Na vida Eu era uma menina Extremamente alegre Feliz Bom astral Eu nunca tinha tomado nada Nada Antes de entrar lá Eu me vi tomando Tipo assim Quatro, cinco remédios Um pra controlar não sei o que O outro pra controlar não sei o que O outro tal, tal, tal E aí eu me afastei Quinze dias O Eros falou que também tomava Tarja Preta aqui E era uma coisa meio comum lá Você conversava sobre isso Com as pessoas Sobre todo mundo Tomar alguma coisa O que que tomava Como que era lá? Das meninas Muitas tomavam remédio Muitas se torturavam pra emagrecer Ah, mais pra emagrecer Era bizarro Assim, eu já cheguei a ver menina entrar É, no palco e falava assim Meu, eu preciso de Rivotril Que nem eu fazia O Rivotril é pra... Pra acalmar Pra acalmar Porque elas ficavam Tão nervosas, meu Tão ansiosas Com a pressão Né Que elas ficavam desesperadas Porque a gente dependia Do emprego também, né Claro Assim, a gente não tá ali De graça A gente tá ali trabalhando também É isso que as pessoas Têm que entender A gente sofreu muito Pra também É... Que o pessoal imagina Que, ah, mulheres lindas Não, a gente sofria muito Muito, entendeu Era pancada Era gravação no frio Era... Aqueles frios nervosos Você tinha que... Então, assim, muitas coisas Mas, algumas cenas Não tem como apagar Na minha mente E uma delas Que foi a mais pesada E eu abri isso na internet Até pra ajudar as pessoas Que eu falei pro meu irmão Falei, pô, o que você acha? Vamos abrir isso De coração pra elas? Meu irmão falou, vamos Eu me afastei 15 dias É... Eu falei, meu Eu preciso me afastar Nesses 15 dias Eu perdi uma grana Né Porque eu não conseguia Fazer minhas presenças Eu comecei a cancelar tudo E eu fiquei num flat Em Moema Com a minha irmã E nem meu cachorro Eu queria ver Porque eu sou super apegada Aos cachorrinhos, né E eu falei Eu não quero ver ninguém Porque a minha mãe Coitada Ela só chorava Ela não entendia nada Imagina Sua mãe desesperada Não entendia nada Meu irmão também Eu só queria ver a minha irmã E a minha irmã Ela ora muito Minha irmã tem uma fé gigante Fora da curva, assim E a gente ficava no quarto juntas E ela orava comigo Todo santo dia Cada meia hora Falava, não Deus vai te iluminar Não sei o que Tal, tal, tal E eu só chorava Ficava no escuro, tal E dá-lhe rivotril E dá-lhe remédio Eu ficava até bambando Claro E aí um belo dia A minha irmã foi dormir Porque a minha irmã Estava cansada A Marcela Que eu amo demais Ela é um anjo Na minha vida, assim E eu falei Marcela Ela falou Pô, eu vou descansar Vou dormir e tal E aí eu falei Beleza É uma parte que me toca Foi uma história Que pra mim É muito forte E eu falei Eu pensei Cara, eu não tenho mais nada Pra fazer aqui Mais nada Porque eu sou um lixo Não sirvo pro programa Eu não Eu não Meu, o que que eu tô fazendo no mundo? Comecei a me perguntar Assim, meu Eu tô Vazia aqui E aí minha irmã foi dormir Né E engraçado Que Pra quem tava de fora Não, você É paniquete Você tá num programa De auto-audiência Tá se divertindo É uma diferença Do que as pessoas tinham A visão de você E do que você tava sentindo Né Total Isso deve ser a pior coisa Porque você ainda devia Se sentir mal Por não tá feliz Tando no lugar Onde você tava Onde tantas pessoas Queriam estar Aí eu falei Mã, minha irmã foi descansar E assim Eu lembro dessa história Foi o momento mais difícil Da minha vida Sem dúvida E aí eu falei Meu, eu quero ir embora Quero ir embora daqui Eu quero partir Né E aí A minha irmã descansou E eu fui pra janela Caramba E aí eu falei Meu, eu não tenho mais o que fazer Eu pensava assim Pô, minha família vai ficar Pelo menos com o que eu ganhei Só que minha família Eu não queria aquilo Minha família queria eu De volta Né Aí eu coloquei o pé Assim Eu falei Minha irmã tá dormindo Aí na hora Minha irmã me puxou Puxou pelo braço Sentou comigo E falou assim O que você tá fazendo O que você tá fazendo isso A gente chama tanto Não faz isso Minha irmã começou a chorar Tal Pedir, orar pra Deus Porque Ela Extremamente Como eu falei Ela ora Ela é da igreja E tudo mais E aí ela falou Não Foi me acalmando A oração me curou muito Ali a fé Sabe E Deus me curou Deus assim Me pegou no colo ali Com o anjo Sabe E aí eu falei Eu falei Mas não tenho mais o que fazer aqui E tal Falei Meu Foi uma tentativa de suicídio Eu ia embora E ela Imbora E ela deve ter sentido alguma coisa Porque ela não foi dormir É que assim Ela ficava o tempo todo acordada Né Comigo E era comida Ela tava comigo Era não sei o que e tal Só que chegou uma hora Que meu Ela tava cansada Sabe Porque eu ficava rodando Eu recebia presente das amigas Tal Sexta Não sei o que Só que ela ficava rodando E ela começou a ficar cansada Né E eu não falava com ninguém Não falava com a minha mãe Não falava com o meu irmão Não falava com ninguém E foi muito difícil na época Pra eu abrir isso Depois de um tempo Sabe Eu falei Pô Eu quero ajudar essas pessoas Que tentam fazer isso Eu levanto a causa Eu defendo Porque eu sei que é muito difícil Uma pessoa falar Meu Eu vou me suicidar É Chegar a esse ponto Né Chegar a esse ponto Mas Você chega nesse ponto Você Você tá Você tá querendo terminar Com a dor Ou você simplesmente Não sente mais nada O que que é Que passa Assim É uma Uma sensação de De vazio É uma sensação De muita dor Meu Você fala É uma dor Que você quer acabar com ela Sabe Você fala Pô meu Acabaram Tipo me destruíram Eu ouvi as pessoas erradas A cabeça Você começa Você começa a falar Meu Eu não tenho sentido mais Eu comecei Depois eu fui me tratar Tal Falei Qual o sentido Da minha vida O que eu tô fazendo Eu não tô feliz Eu era famosa Eu tinha dinheiro Não era o meu problema Eu era uma Né Mulher falada Como bonita Tal Só que Eu tinha família Só que eu não tinha um sentido Eu não tinha um propósito mais E aí quando você não tem um propósito Um sentido Cara A vida fica muito difícil Tem que ter um propósito O que você tá fazendo aqui A gente tem uma função na vida Sabe A gente não tá aqui De passagem só A gente tem uma função E o que te trouxe pra vida De novo O que você acha que foi E aí assim Eu orei muito Né Aí foi muito legal Porque daí eu decidi Abrir Na mídia Isso Eu achei que eu ia ser Atacadaça Assim Por causa disso Mas pelo contrário As pessoas se identificaram Falaram Nossa Obrigada E tal E me mandava e-mail E eu respondia Pô Falava com as pessoas Falava com as pessoas E pô Via que muitas pessoas Queriam conversar comigo Mulheres que tinham bulimia Mulheres que também já tinham Né Homens também Que estavam com pressão psicológica E tal Tem muita gente quebrada A gente acha que tá tudo mundo bem Mas tem muita gente realmente Nessa mesma situação agora E que tá ouvindo esse papo E que realmente Que dá pra sair disso Que dá pra melhorar É muito importante Realmente ser aberto isso Muito E pra mostrar que Meu A vida não é Aquela conta de falas Que a gente vê na internet A gente tem que ter a nossa vida Entendeu? A vida real Real Tipo assim Quanto vale o tempo Com teu filho Com a tua filha Quanto vale o tempo Com a tua avó Com o teu avô Quanto vale o tempo De você tá na praia Tomando às vezes Um suco alímea Um sorvete Sabe? E aquela Carol Que tava na janela Pra pular Ela não tinha noção Dessa Carol Que tá aqui hoje Entendeu? E tá melhor E tá com outra vida E tudo mais Porque se ela tivesse acesso a isso É óbvio que você nem pensaria em pular Mas nessa hora Você não pensa em nada E tá com outra vida